Não, é possível emagrecer mesmo com o metabolismo lento na menopausa? Essa pergunta não quer calar. Eu já respondo, rainha. Se eu perguntar para as alunas do programa Magra, após os 40, que estão no chat, que emagreceram sem tomar hormônios, que emagreceram sem fazer atividade física, que emagreceram mesmo com hipotiroidismo, que emagreceram com 60, 70 ou 79 anos, que é a aluna mais velha, todas, então todas na fase da menopausa, sem exercício, a grande maioria sem tomar hormônio, com problema na tireoide, pode aparecer aqui, eu vou pedir para elas interagirem com vocês. Eu digo, com toda essa problemática, mesmo com o metabolismo lento que vê a menopausa para todas nós, eu digo, sim, é possível emagrecer. Não é demais isso, saber que é possível? Por quê? Você pode estar aí desanimada. Porque alguém, de repente, que não conseguiu te ajudar, te falou assim, eu falo que é o veredito maldito. Como a rainha Cássia, eu gosto de sempre contar a rainha Cássia, porque depois de ela ter rodado todo, todos os especialistas, dieta, dieta de tudo, fez de tudo, não eliminou um grama, o médico disse para ela, você não é mais uma menina, Cássia. Pensa a gente olhar isso. Aí nós temos um jargão no reinado das rainhas, que é a comunidade privada do programa Magra Após os 40, hashtag moleca. Aí, hashtag moleca não é bom demais? Lembra da nossa época de moleca? Ele disse, Cássia, você não é mais uma menina. Então, vai caminhar, vai na Nutri, que mais que ele falou para ela? Se a Cássia estiver por aí, ela comenta com vocês. E ele disse, você não é mais uma menina. Quer dizer que ela tinha que se conformar. Sabe quanto a rainha Cássia eliminou? Porque ela não se confirmou, porque ela não se conformou, porque ela achou a mim como a sua mentora. Ela decidiu agir, ela entrou numa das turmas do programa Magra Após os 40, quem chuta? Vem comigo. Talvez você nem precise de tudo isso. Rainha Cássia eliminou 26K. E se eu não estou equivocada, em seis a sete, oito meses no máximo. Entre seis a oito meses. É fantástico. Então, ela desafiou, dentro da metodologia certa, que mesmo com o metabolismo lento, mesmo com o veredito maldito que foi dado para ela, que ela não era mais uma menina, que era isso aí, se ela emagrecesse cinco quilos, estaria boa demais. Não, ela... É desafiar... Olha que legal. É como desafiar as leis da gravidade. As leis da gravidade. Por isso que muitas vezes eu peço para você pôr a hashtag ninguém me segura. Ou seja, ninguém te segura e você desafia as leis da gravidade, que é possível sim, mesmo com o metabolismo lento, emagrecer na menopausa. E como mentora, alinhando tudo. Alinhando tudo. Cada live que você assiste, mesmo que nessa eu estou trazendo dois ingredientes que aceleram o metabolismo, não é o ingrediente. Ele acelera. Ele ajuda. É o todo, rainha. Lembra que a alimentação tem que ornar com o teu metabolismo? E se alguém me pergunta aqui, está aqui no chat, ah, mentora, mas o que eu como? Você vê aqui uma rainha. Ó, a Mari Souza, que está falando, o começar a mudar é que é o difícil. Mas quando nós estamos aqui unidas com o mesmo propósito, Mari, se torna mais fácil. Se torna mais fácil. Porque rainha, se alguém me pergunta aqui, vamos lá, Mari, a Edna está falando, você é maravilhosa, obrigada, Edna. Mas a Edna fala, mentora, então me fala o que eu como? Eu falo, Edna, eu não sei. Eu não sei, Edna. Porque o corpo da Edna é um, o corpo da Márcia, que está aqui pedindo informações sobre o programa, mas é outro. E cada uma tem que entender o seu corpo. O que eu posso dizer como sua mentora? É possível. É possível. Quem já fica aqui comigo, rainhas, eu vou compartilhar que muitas rainhas brincam, eu gosto dessa brincadeira. Dizem que fazem o Vanderflix. Quem faz o Vanderflix começa a virar o jogo, começa a emagrecer. Muitas eliminam três, quatro, cinco quilos antes de se tornarem minha aluna no programa Magra Após os 40. Mas por quê? Porque eu vou falando, ela vai pegando aquela informação e vai aplicando. É só uma live, não. Aí ela assiste a outra live. Aí eu falei, ela pegou, ela aplicou. Por isso que a ideia é o Vanderflix. Por quê, mentora? Ou está aqui comigo. Mentora, não consigo estar aqui com você. Todas as lives ficam disponíveis em todas as minhas redes sociais. Mas você precisa assistir. Porque eu nunca vou dar uma lista aqui porque não tem, nem eu tenho uma lista para mim. Eu já sei o que orna com o meu metabolismo. De domingo para quarta, vou contar rapidamente isso para vocês que é muito legal. De domingo para quarta eu tinha aumentado. Eu aumento no final de semana, eu peso entre 49 e 50 quilos. No final de semana eu chego a 51 quilos. Porque é hora de jantar com o maridão, eu como do meu jeito, eu como uma sobremesa, eu tomo um vinho, eu como uma carne mais diferente. Então, eu como do meu jeito? Ah, então você faz dieta? Claro que não. Mas eu sei o que orna com o meu metabolismo. Então, eu saí para jantar, eu tomei um vinho, eu comi mais carne, eu comi uma sobremesa. E o que chegou no final de semana? O efeito sanfoninha. Eu aumentei um quilo. Aí, eu eliminei de um dia para o outro, que era inchaço, meio quilo. Deu três dias, tinha meio quilo lá, grudado em mim ainda. Segunda, eu não eliminei. Terça, eu não eliminei. Ontem, eu não eliminei. Eu falei, bem, o que eu vou fazer hoje? Eu aprendi o que funciona para o meu metabolismo, eu mudei a estratégia, que é que eu ensino no programa magra, cada uma, mas cada uma faz a sua estratégia. Não tem uma estratégia única. O que aconteceu de ontem para hoje por essa mudança na minha estratégia, eu readequei o que eu comia, sem passar fome, sem dieta. Eu eliminei de ontem para hoje meio quilo. Bum, 49,5. Por quê? Porque eu sei o que orna, porque eu aprendi. Mas você que está aqui, rainha, comigo, eu digo para você, tem rainha que está aí, assistindo as lives, ela já começa a emagrecer. Sem dúvida nenhuma. Fica ligada que é possível, tem inúmeras. A Jande que estava aqui, a Jande sempre está por aqui, agora a Jande marca porque ela está em todas as lives. A Jande emagreceu 13 quilos só me seguindo. Só me seguindo, mas fez um Vanderflix. Não pede uma live. Por quê? Quando você organiza o todo, alinha o todo, você tem equilíbrio celular. Quando você tem equilíbrio celular, o teu metabolismo destrava. Por quê? O que que trava o teu metabolismo? A inflamação. Você começa a fazer a escolha certa, começa a desinflamar. Esse é o mecanismo. Você desemperra aquele metabolismo que está travado e você começa a emagrecer. Então, é possível sim, rainha. Realmente, é o que a rainha falou aqui. O difícil é começar, como tudo na vida. Quantas jornadas, quantos caminhos você já buscou começar e foi fácil? Não. Sempre há e está longe, não está longe. Mas você só vai chegar se você começar. e para você começar, você tem que dar o primeiro passo. E se você fica aqui comigo em todas as lives, a partir de semana que vem vai ser todas as noites, de segunda a sexta, às 20 horas, você vai dando cada vez passos mais sólidos, mais firmes, até a jornada magra na menopausa. E depois, se for o seu desejo, você se torna aluna do programa Magra Após os 40. Tem que se tornar o seu desejo, rainha. Você tem que conectar. você tem que ver o quanto que a sua vida vai mudar, mas tem que estar em você se querer. Agora, vamos para... Então, tem que estar claro. Vamos fechar? É possível emagrecer, sim, mesmo com o metabolismo lento na menopausa, como eu escolho o que orna com o meu metabolismo, eu desinflamo, eu equilibro o meu funcionamento celular, eu destravo o meu metabolismo. e isso... e isso...